Transcrição e Legendas Pedro Negri Não precisa nem falar de hoje não vai dar não, dá pra me enrolar, yeah Eu não vou perder meu tempo, só dias tão menos, já não tem mais jeito Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem que você tem, tudo bem, tudo bem, tudo bem Valora Amor 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 Só te respondendo, já não tem mais jeito Eu perdi, eu perdi, eu perdi Eu perdi, eu perdi, eu perdi Eu perdi, eu perdi Só me perdi, só me perdi Pode rir, pode rir, é perdi Eu perdi, eu perdi Não precisa nem falar que hoje não vai dar Gosta de me provocar, não dá pra me enrolar Não precisa nem falar que hoje não vai dar Gosta de me provocar, não dá pra me enrolar Eu perdi, eu perdi, sem você Não preciso de ninguém Eu perdi, eu perdi Só me perdi, eu perdi, eu perdi, eu perdi Tchau, tchau.